Cabeça pra cima, sem mão pra baixo, sem o escuro, no primeiro, bom. Beleza? Box! Não! Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha o que tiver! Fecha o que tiver! Fecha a porta, fecha a porta! Fecha a porta, fecha a porta ali! Leve a boca lá! Leve a boca lá! Não tem ação, não tem ação. Fechou o casinho? Fecha! 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 Vai dar a aula. Rocha! Vem, vocês estão lá o braço. Vamos abaixar a parte fecha a cabeça fecha a cabeça posse opa O que é isso? Sem garrafa. O que é isso? O que é isso? A gente não tem problema de louvor. O que é isso? A gente não tem problema de louvor. A gente não tem problema de louvor. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Caramba, levanta essa bomba aqui! Caramba, eu vou fazer uma boa de trabalho! Trabalho mais de um bom curatório pra eu! Isso, Jô! Eu... Fiz! Vamos fazer uma boa de trabalho! Trabalho mais de um bom curatório pra eu! Isso, Jô! Fiz! 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 Vamos, Jô! Isso, Jô! Fiz! Fiz! Valeu! 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 Fiz! 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 Mais uma cabeça Mais uma cabeça Mortes Mais uma cabeça E solta Bora, Neleu Primeiro, baixou a cabeça Vai, Neleu Baixa a cabeça Ponto, ponto Menos um ponto Menos um ponto Mais uma cabeça Primeiro Mortes Solta опрос Veja Certamente De-se dar Deixo Quase Deixo Deixo Centro Câmara do braço A gente vai lá Câmara do braço A gente vai lá Vamos bater na mucra azul Vai a mão Jair Vamos Jair Vamos Jair Não vai ficar não Vamos Jair Sem bom braço à frente 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 Solta, solta, solta... Levante a porta, levanta a porta. Vem. Volta, volta saiu, volta saiu, volta, volta. Movimento da cabeça. Isso é zoio, sai, sai. E aí você vai... Pra cima deles, cara! Pra cima deles! Sobe! Sobe! Quero que ele foi! Agora! Agora! Sobe! 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 Então, sobe! E aí Vai ligar! Estou tomando aí! A voz do leitano! A voz escondida está leitano! Parabéns! A voz escondida está leitano! A voz escondida está leitano! A voz escondida está leitano! O resultado do contrato com relação de medida vencedor, Correio Azul! Meu sonho! Meu sonho! A voz escondida está leitano! No! 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 A voz escondida está leitano! No! 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 No!